A seguir na TV Câmara, pelas ruas da minha cidade. Olá, hoje o Pelas Ruas da Minha Cidade veio até o bairro da Trindade, no lugar típico de Florianópolis, o Curiódromo da Ilha. Para conversar com uma figura não menos típica, o jornalista e comentarista esportivo Miguel Livramento. Não sei o que é, não sei, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Olá, muito bom dia! Tudo bem, querida? Como estão? Bom dia, bom dia! Tudo bem, linda? Ô, querido! Tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo ao Pelas Ruas da Minha Cidade. Tudo bem? Tudo bem e obrigada por ter aceito o nosso convite. Opa, se merece! Ah, quero saber, tu histórico deve ser, tem coisa pra caramba aí pra contar, né? As coisas boas, né? Também tem coisas ruins que a gente não conta, né? É, não, tem uma coisa que realmente não precisa, eu quero. Quero que você... Vamos conversar um pouquinho aqui, então. Vamos conversar pra quem? Tá ótimo. Tem um pessoal aí que é amigo da SAC, né? O Livro, o pessoal. Hoje tem pouca gente, mas geralmente isso aqui fica... Não é época de passarinho agora, né? A época mesmo é... É daqui, ó... Daqui ao tempo. Ah, é? Mas tem época, é? É, claro. Foi de agosto. A partir de agosto, setembro, essa época os passarinhos estão na muda, né? Estão mudando e tal, e aí ficam... Não cantam, né? Cantam um pouco, tem umas doze aí cantando, mas geralmente... A primavera, é que a primavera e o verão é que é a época de passarinho, tá? Me conta uma coisa, é a primeira vez que eu venho aqui no Curiódromo, não conhecia, não. Tive sempre muita curiosidade pra vir aqui. Existe desde quando isso? Quero saber um pouquinho do Curiódromo. Ah, a Sociedade Amigos do Curiódromo, ela existe há muito tempo, há mais de 30 anos. Mas foi a partir de 92, 92. Foi feito um projeto e essa área aqui era abandonada, não existia isso aqui, né? Então foi feito um projeto, os dirigentes da época, o Oivaldo Vieira, o Sr. Jairo, e eu fazia parte do conselho. E entraram com o projeto na prefeitura e conseguiram esse terreno aqui. E aí foi construído uma sedezinha ali, um galpãozinho ali. E com o tempo, né, aí foi evoluindo, foi evoluindo, construíram esse galpão. Aqui tem uma lanchonete, ali atrás tem uma churrasqueira, né, o pessoal joga dominó. E ali no galpão, aqui no ginásio, tem a secretaria, né, onde é que trabalha, tem funcionários que trabalham. E eu fiz parte desse processo pra conseguir esse terreno aqui, né. Na época o vulcão Viana, que era o prefeito, e isso aqui é um lugar onde é que a gente esfria a cabeça, né. Vem pra cá, aqui a gente conversa com os amigos, aqui a gente discute passarinho. Passarinheiro é igual a pescador, sempre conta alguma vantagem, sabe. Mas é assim. De onde é que vem essa paixão por passarinho? O passarinho, eu que nasci em Biguassu, eu morava num lugar bem perto da praça, um quilômetro e meio, dois quilômetros da praça. E ali eu tinha, o meu pai gostava muito de passarinho. Eu fui criado com o meu avô, meu avô não era muito de prender passarinho. Mas eu tinha um tio que era maluco por passarinho. E eu, garoto, 10, 12 anos, naquela época, onde é que ele ia com passarinho, me levava. Caçar, naquela época, caçavam muito passarinho. Eu toda a vida fui contra matar passarinho com funda, nunca matei. Onde é que eu morava, tinha a bagueira, a figueira, por exemplo, outras, e frutas, né, a mexeira. Os passarinhos vêm com medo e eu nunca matei um passarinho. Eu tinha uma funda, na época, né, que era pra espantar os gaviões que vinham. Mas nunca matei um passarinho. Eu ficava louco quando alguém chegava e matava um passarinho. Gostava de pegar passarinho, pegava coleira, por exemplo, coleirinha, né. Antigamente era tradicional, em todas as casas, em 10 casas, 8 ou 9 tinham um coleirinha. Nada tinha um coleirinha, um coleirinha pendurado. É, quem tinha um coleirinha era rico. Por isso é que eu digo que tem pessoas que condenam quem prende passarinho. Por exemplo, eu, na minha época, morava em Iguaçu, num sítio, e, por exemplo, curió, nossa senhora, não tinha, não tinha curió, não existia curió. Hoje, o pessoal, o Asaque, por exemplo, é responsável disso, porque o cara é curió. Hoje, pra tirar a criação de curió, é a coisa mais fácil que tem. O curió hoje tá sobrando, em gaiola, logicamente, né. Porque se você soltar, ele morre. Morre, morre. É porque o curió, o nome curió, na linguagem indígena, quer dizer amigo do homem. Ele foi criado no norte do país, curió. E ele expandiu. Então, hoje, tudo com a maior facilidade, você tem uma criação de curió. Basta ter uma feminina e um macho, você casala, você tem uma criação de curió. E aí, tá sobrando aí, curió. Hoje, todo mundo tem curió, sabe? Então, é por isso. Ah, porque esprende. Pô, não existe curió. Não existia curió. Por que não existia? Eu lembro uma época que o meu tio disse assim, ó. Nós morávamos em Iguaçu? Nós vamos na Serra do Moura pegar curió. Serra do Moura, lá perto de Brusque. Naquela época, pra chegar lá, era um dia de viagem. É, não tinha asfalto, né. Antes da década de 70, né. Depois, quando fizeram a BR, quando construíram a BR-101. Então, não tinha, era um trabalho pra chegar lá. Pra pegar curió, agora, tu vê, existia no mato lá, esporadicamente. Hoje não. Hoje, tira a criação de curió. Os caras vendem aí filhote de curió. Pra comprar de um criador isso aí, tem que ser um passarinho campeão. Eu, pelo menos, eu que participo de torneio, já tô enjoado de participar. Rio, Brasília, São Paulo, interior. Mas é muito exibida. Nesses lugares aí, a gente vai, sem ganhar nada. O passarinho... Não, mas quando ganha o campeonato... Quando ganha o troféu e valoriza o passarinho. O passarinho é igual um carro. Ele tem que ter... Na anilha, é a placa do carro. E você tem que ter todo o registro do passarinho. De onde é que ele veio, onde é que nasceu. Sabe como é que é? Você tem que... Se quando nasce um passarinho, você cria a criação, você tem cinco dias pra colocar a anilha. Passou de cinco dias, não pode colocar mais. Não cabe mais. Agora eu quero saber de ti. Do curió, eu já sei tudo. Aham. Tu já foi de esportista? Tu já jogou? Da onde que vem a tua paixão e o teu entendimento pelo esporte? Da onde que veio? Ó, na minha época de garoto, eu saí de Biguassu e eu tinha 14, 15 anos. Aí eu vim morar com meus pais no bairro do Estreito. Naquela época, no começo da década de 60, isso, com 16, 17 anos na época, eu tinha... Tudo quanto era lugar, tinha um campinho de futebol. Qual era o divertimento que a gente tinha? Cinema. Cinema. No Estreito, Cine Glória. O Cine Império. Ali perto do quartel, Cine Glória. Lá no centro do Estreito, ali no canto. Jalisco. No canto. Jalisco. É, o Jalisco era o império que depois, depois de 70, passou a ser chamado Jalisco, lá do Exército. E o Cine Glória. Isso lá no Estreito. E aí tinha, no centro, em Florianópolis, tinha o Rock, o Ritz e o São José. O Rock era o popular. Quarta-feira tinha a sessão da moça, no Glória. As mulheres pagavam menos. Então, quando a gente não tinha dinheiro, a gente tinha uma namoradinha, deixava ela entrar. E aí depois a gente entrava, pra não pagar a entrada dela, aquele negócio. Pô, vai lá, quando apagava a luz, sentava no lado. Namorava-se escondido, na época, tá? Então, chegava sábado e domingo, você tinha que jogar um futebolzinho, sabe? E aí você ia num campo, ali no Estreito, por exemplo, tinha o Oivaldo Cruz, onde é o Colégio Aderbal Ramos da Silva, ali tinha dois campos de futebol. Tinha o campo do Exército, o campo da Marinha. Tinha no Estreito também, mais na frente um pouco, onde hoje, ali no Jardim Atlântico, na parte de baixo, ali tinha campo de futebol. Ou tinha tudo quanto era lugar. Então, a gente jogava no time de Vazer, que chamava time de Vazer. Porque pra jogar em Havaí e Figueirense, tinha que ser, naquela época, tinha que ser bom. E a gente batia. Hoje não precisa mais? Não, não. Hoje não precisa ser muito bom. Qualquer um veste a camisa de Havaí e Figueirense. Tem muito pé de chinelo aí, jogando, que não pode jogar. É, 70, viu? Aí, ganhando 80, sem conto por mês, 250, que eu acho uma... Então, respondendo a tua pergunta, assim, ó. A gente batia uma bolinha. E eu jogava na Vazer, sabe? Até 70? Foi 70. Até 1970, eu bati uma bolinha na Vazer. 70, 71. Aí eu tive um acidente no futebol. Eu fraturei uma perna. E aí parei de jogar aí, mas... E aí comecei a... A gente começa a entender, entendia. Por quê? Escutava rádio. Via futebol. Televisão, não. Não tinha televisão. Aquela usou ver em 65. Naquela época, a gente ligava muito e era pra rádio. E eu... Eu trabalhava... Eu era aprendiz de alfaiato. Alfaiataria tinha um rádio. O cara trabalhava com rádio, ligado? Eu fui trabalhar numa loja de elétricos domésticos em 1960, na rua João Pinto. E assim que eu fui trabalhar lá, eu ficava na porta pra ver os radialistas da Guarujá passar. Na rádio Anitta Garibaldi, que era naquela rua, Guarujá era na rua João Pinto. Aí eu ia ali na Praça 15 pra ver os radialistas da Diário da Manhã, que na época era na Praça 15. Aí tinha programas que o Sininho participava, que o teu pai participava, aquele negócio. E aí vai. E aí o cara fica entendendo. Antigamente, quando eu comecei no rádio, as notícias, a rádio Guarujá tinha um rádio escuta. Tinha um rádio escuta. O cara ficava escutando as rádios do Rio e São Paulo pra dar as notícias aqui. A maioria dos noticiários, os caras comprava o jornal do Rio e aqui cortava, chamava-se gilete e prende. Cortava pra dar as notícias, pra gente ler as notícias naquela época. Hoje acontece agora, às 10 horas, lá nos Estados Unidos, 10 e 1 que já tá sabendo aqui. Tem essas coisas, né? Pra ter uma ideia, o rádio faz parte da minha vida. Eu morava em Piguassu e a casa do meu avô não tinha rádio, não tinha energia elétrica. Não tinha. Ficava a um quilômetro e meio da praça e não tinha energia elétrica. Ele não tinha rádio. E o... Quando chegava no dia 8 de maio, que é o dia do meu aniversário... Ah! É, 8 de maio, o dia do meu aniversário... A minha mãe mandava uma carta antes pra Rádio Guarujá. Tinha um programa ao meio-dia e 30, Carnê Social. E ali registrava. Hoje está de aniversário... Aí eu ia pra casa, andava mais ou menos uns 500 metros, pra ir na casa do vizinho que tinha rádio, pra ouvir a Cleide Marco e dizer... Hoje completa aniversário, Miguel Arouro do Livramento, residente do Nigo Assunto. Parabéns. Eu gostei de ver como é que era o negócio na época. Depois eu peguei a época das cartas. Peguei a época do telefone. Pelo telefone, o ouvinte comanda o sucesso pelo telefone. Oferece. E foi assim, vai assim. Tens um ídolo no futebol de Santa Catarina? Tenho. O ídolo do futebol de Santa Catarina, eu ia ao estádio de futebol pra ver o Saul Oliveira. O Saulzinho jogar. Eu sou do tempo que a melhor defesa era o ataque. Os jogos eram 5x1, 5x3, 6x2, sabe? Hoje os jogadores, o time hoje joga muito retrancado. Os times jogam muito retrancados. É 1x0, 2x1, pra fazer 3x0 como o Havaí fez no Figueirense na primeira partida final. Na primeira partida da final, lá na ressacada. Isso é uma vez na vida ou tá na morte, sabe? Clássico, com essa diferença, numa decisão. E hoje os jogadores se preocupam muito em não tomar gol com a defesa. Jogam só com atacante. A época boa era quando tinha 4 atacantes. 4 atacantes. Eu me lembro da Copa de 70. Era Jairzinho, Gerson, Tostão e Pelé. Eram 4 na frente. Hoje joga um atacante, sabe? E aí é difícil de fazer, se você joga com 3 atacantes, a tendência é você fazer mais gol. Você joga com um sol, um atacante sol, sabe? E Florianópolis, como é que tu acha que tá a tua cidade? Olha, às vezes eles me perguntam se eu sinto saudade da Florianópolis antiga. Florianópolis antiga. Eu digo que sinto de alguma coisa. Outras coisas não, né? Porque a Florianópolis, ela cresceu, nos últimos 30 anos, ela cresceu desordenadamente. Ela cresceu, mas cresceu desordenadamente. Mas no nosso tempo, no meu tempo, não vou muito longe, na década de 80, você parava o carro. Eu trabalhava na rádio Guarujá, eu parava o carro na frente da rádio e deixava o carro aberto. Tinha sempre lugar pra deixar. Deixava o carro aberto. Hoje não. Hoje você tem que fechar o carro, esconder tudo que tem dentro, pagar por flanelinha. Se você não pagar, ele não vai cuidar. Eu me lembro que agora, recentemente, eu fui homenageado com a medalha Aldirio Simões e foi na Câmara Municipal e eu parei o carro na frente, tava chovendo, o estacionamento tava lotado. O cara chegou e disse, 20 reais. Peraí, 20 reais. Então não bota aqui. O filho obrigado a pagar, 20 reais. Nossa. Mas tem coisa bela, por exemplo, coisa... Flanop cresceu. Hoje Flanop tem... Na ilha você tem grandes supermercados, shoppings, né? Bairro da Trindade, por exemplo, aqui na frente da que nós estamos aqui, o Iguatemi. Isso aqui não existia. Hoje, cada bairro, você não precisa sair do seu bairro pra comprar nada. Você sai aqui do bairro da Trindade, onde eu moro aqui, no Parque São Jorge e por aqui, você tem tudo aqui em volta pra comprar, não precisa sair. Mas a gente sente saudade daquela época que a mãe dizia assim, nós vamos na cidade, morava no Estreito, nós vamos na cidade pra comprar sapato. Morava no Estreito também. Passar a ponte, era uma alegria ver aqueles navios ali debaixo da ponte. Pois essas coisas desapareceram, aí vieram outras coisas melhores. Viver, amar, sorrir, cantar, andar pelas ruas da minha cidade, sem ter que seguir e sem ter que voltar, curtir o sol, o céu e o mar. Camisa aberta no peito e no coração, muito amor pra dar. Viver, amar, sorrir, cantar, andar pelas ruas da minha cidade, sem ter que seguir e sem ter que voltar, curtir o sol, o céu e o céu e o céu e o céu e o céu. Você não conseguiu realizar o que tu queres? Eu acho que quando a gente para de sonhar, a gente morre. Sabe, eu acho que a gente tem que sonhar sempre. Mesmo uma pessoa tendo conseguido coisas que muitos não conseguiram, no caso, na profissão, na minha profissão, né? Eu acho que Deus me deu mais do que eu merecia na minha profissão. Porque eu fui um aprendiz de alfaiate, depois fui ser comerciário, né? Não cheguei a concluir o curso de contador, comecei, mas desisti. E por causa do futebol, negócio de rádio, tá? E aí, porque quando eu comecei em rádio, era assim, ó. Eu ficava, fazia uma hora de programa e ficava lá na rádio. O outro locutor não vinha, eu já estava lá. Sabe por quê? É aquela cachaça que nós falamos no início, então. Mas eu tenho que realizar meus sonhos de ser, por exemplo, repórter. Fui um bom repórter. Eu, o pessoal diz que aqui em Florianópolis teve três repórteres bons de rádio. Eu, o Walter Souza, e o falecido Carlos Alberto Campos. O Walter Souza está aí ainda, é um bom repórter, era um bom repórter na época. Depois eu fui ser narrador. Pô, eu fui... O meu sonho era trabalhar na época de garoto, quando eu comecei no rádio. E mesmo antes de trabalhar no rádio, era trabalhar na rádio Guarujá. E em 1978, eu fui chamado pelo doutor José Matusalém Comelli, que dirigia a rádio Guarujá, que o doutor Aderbal mandou me contratar. Contrata aquele tal de livramento, para vir para cá. Porque eu falava na rádio Jornal a verdade. O doutor Aderbal, ele tinha problema de vista, ele não assistia a televisão. E naquela época a televisão se via pouco, né? Em 78. E aí eu fui contratado pela rádio Guarujá. Foi o grande sonho que eu tive. Então, em termos de sonho, de trabalho, eu não tenho mais nenhum, sabe? Eu tenho sonho de... Sabe o que é que acontece, Cláudio? Quando a gente é jovem, mais jovem, a gente está formando a vida da gente, com filhos e por aí afora. Tu não pensa muito em economizar, em adquirir as coisas. Foi o meu grande erro, eu acho. Mas não me arrependo, não. Não me arrependo. Eu estou legal, acho que... Mas eu tenho o sonho ainda de talvez ganhar uma mega-sena. Opa! Ganhar uma mega-sena para comprar, talvez um sítio... Enchei a tua casa de curió. Um sítio, um sítio, um sítio, né? Um sítio. Se eu conseguisse... Eu tenho um amigo que tem um sítio no Ratones, e que se eu tivesse aquele sítio dele, eu tinha só dois passarinhos em gaiola. Um culero e um curió. Os outros seriam tudo soltos, porque naquele maior é um passarinho solto, cantando em volta, né? Ele não gosta de passarinho. Mas talvez seja o sonho que eu tenho, ganhar uma mega-sena, deixar o filho bem, a família, né? E viver, porque o cara se aposenta com a nossa... Mesmo tendo 35 anos de contribuição, tu recebe uma amixaria, tu adquira um padrão de vida e tu não pode parar. Talvez seja o sonho esse, né? E para a gente encerrar, Miguel, uma saudade. Ah, eu tenho saudade do meu avô, que me criou. Ah, que delícia, gente. Tenho saudade do meu avô, porque ele era analfabeto, carroceiro, mas com um caráter extraordinário, sabe? Um caráter extraordinário. E um homem que eu lembro dele toda hora, todo instante, eu lembro mais dele do que o meu pai. Porque eu vivi a minha infância com ele e até um pouco da minha adolescência, que eu fiquei até os 15, 16 anos morando com ele, sabe? Então, mas ele não me sai da... É o meu ídolo, assim, em termos de caráter, sabe? Não era aquele... Mesmo sendo analfabeto, ele era carroceiro, mas ele era muito esperto, né? E ele nunca... Quando, por exemplo, ele dizia, ó... O homem trapaceiro não vai a lugar nenhum. Não. E o jogo não dá camisa para ninguém. O jogo é negócio de... Então, foi o meu ídolo. Eu tenho, assim, uma saudade dele, uma barbaridade. Saudade do meu avô. Oh, meu Deus. Sabe? Ele deve estar tão feliz, né? Está, deve estar feliz, está feliz. Ô, Jesus, como deve estar feliz. Querido, brigadíssima. Obrigado a ti, obrigada a ti. Muito, muito obrigada. Obrigado a ti, tá? Sorte, saúde, sucesso. E aqui também. Em todos os sonhos realizados. Quero dizer que foi um prazer, porque eu lembrei, eu lembro sempre, quando falam no Rancho de Amor Aída, no Zininho, eu estava na Rádio Guarujá, eu acho que foi na década de... Foi em 80, por aí. Teu pai faleceu em 80 e... 98. 98. Foi em 80, 82. Tinha uma lanchonete perto da Rádio Guarujá. Nós estamos tomando um cafezinho junto. Ele foi lá na Rádio Guarujá e entregar um disco, na época não era CD, era um compacto. Compacto. É, e eu rodei no meu programa, ele deu uma entrevista lá, no meu programa e era... Viver, sonhar, camisa aberta no peito. E no coração muito amor pra dar. Eu comecei muitas vezes o programa Miguel Livramento com isso. Ele foi levar aquele CD, aquele compacto lá e aí nós disse, quando acabou o programa, nós dissemos, fomos tomar um cafezinho e aí conversamos ali a respeito. E quando eu te vi num dia lá na Ressacada, eu lembrei daquilo. E sempre quando falo o Zininho, eu lembro daquele último papo que a gente teve. Meu Deus, obrigada, querido. E dá um beijo na tua mãe, né? Toda, sim. A Dona Ivete tá esperando pra assistir. A gente fica por aqui. E semana que vem a gente volta com mais um Pelas Ruas da Minha Cidade. Até lá. Valeu! O sol, o céu e o mar. Camisa aberta no peito. E no coração muito amor pra dar. Ah, como é bom caminhar pela vida. Só é feliz quem souber entender Alegria de viver O sol, o céu e o mar. Camisa aberta no peito. E no coração muito amor pra dar. Ah, como é bom caminhar pela vida. Assobiando a canção preferida. Só é feliz quem souber entender Alegria de viver Alegria de viver Alegria de viver Alegria de viver E aí 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 E aí